A seu tempo, quando resvalar o seu pé, Deuteronômio 32, 35 Neste versículo, os ímpios e incrédulos israelitas, que eram o povo visível de Deus e que viviam debaixo de sua graça, são ameaçados com a vingança do Senhor Apesar de todas as obras maravilhosas que Deus operara em favor deste povo este permanecia sem juízo e destituído de entendimento, como está escrito no versículo 28 E mesmo sob todos os cuidados do céu, produziram fruto amargo e venenoso conforme verificamos nos dois versículos anteriores A declaração que escolhi para o meu texto, a seu tempo, quando resvalar o seu pé parece subentender as seguintes questões relativas à punição e destruição que aqueles ímpios israelitas estavam sujeitos a sofrer 1. Que eles estavam sempre expostos à destruição assim como está sujeito a cair todo aquele que se coloca de pé ou anda por lugares escorregadios A maneira como serão destruídos vem aí representada pelo deslize de seus pés A mesma citação encontramos no Salmo 73, 18 e 19 Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição 2. Faz supor também que estavam sempre sujeitos a uma súbita e inesperada destruição A semelhança daquele que anda por lugares escorregadios e a qualquer instante pode cair O ímpio não consegue prever se no momento ficará de pé ou se em seguida cairá Quando cai, cai subitamente sem aviso como está escrito também no Salmo 73, 18 e 19 Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror 3. Outra coisa implícita no texto é que os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos Sem serem derrubados pelas mãos de outrem Pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios Não precisa mais do que o seu próprio peso para cair por terra 4. E também a razão pela qual ainda não caíram e não caem É por não haver chegado ainda o tempo determinado pelo Senhor Pois está escrito que quando este tempo determinado ou escolhido chegar Seu pé irá resvalar E então serão entregues a queda Para a qual já estão predispostos por causa do próprio peso Deus não os susterá mais em lugares escorregadios Mas vai deixá-los sucumbir Então, nesse exato momento, cairão em destruição A semelhança daqueles que transitam em terrenos escorregadios À beira de precipícios E não conseguem se manter de pé sozinhos Caindo imediatamente e se perdendo ao serem abandonados Eu insistiria agora no exame maior das seguintes palavras Não há nada a não ser a boa vontade de Deus Que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento Por mera boa vontade de Deus Me refiro à sua vontade soberana Ao seu livre-arbítrio O qual não é restringido por nenhuma obrigação Nem tolido por qualquer tipo de dificuldade Em última análise Sob qualquer aspecto, nada, exceto a vontade de Deus Tem poder para preservar os ímpios da destruição Por um instante sequer A verdade dessa observação transparecerá Nas seguintes considerações 1. Não falta poder a Deus Para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento A mão dos homens não é suficientemente forte Quando Deus se levanta O mais forte deles não tem poder para resistir-lhe E ninguém consegue se livrar de suas mãos Ele não só pode lançar os ímpios no inferno Como pode fazê-lo com a maior facilidade Muitas vezes uma autoridade terrena Encontra grande dificuldade em dominar um rebelde O qual acha meios de se fortalecer E se tornar mais poderoso Pelo número de seguidores que alicia Mas com Deus não é assim Não há força que resista ao seu poder Mesmo que as mãos se unam E que enormes multidões de inimigos do Senhor Juntem suas forças e se associem Serão todos facilmente despedaçados São como montes de palha seca e leve Diante de um furacão Ou como grande quantidade de restolho Perto de chamas devoradoras Nós achamos fácil pisar e esmagar uma lagarta Que se arrasta pelo chão Achamos fácil também cortar ou chamuscar Um fio de linha fino que segura alguma coisa Então é simples para Deus Quando lhe apraz lançar seus inimigos no inferno profundo Quem somos nós que imaginamos poder resistir Aquele ante diante do qual De sua repreensão o universo treme E perante quem as pedras tombam 2. Eles merecem ser lançados no inferno Assim a justiça divina não se interpõe no caminho dos ímpios Nem faz objeção pelo fato de Deus usar seu poder Para destruí-los a qualquer momento Muito pelo contrário A justiça fala assim da árvore que produz frutos maus Pode cortá-la Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra Lucas 13 verso 7 A espada da justiça divina Está o tempo todo erguida Sobre suas cabeças E somente a mão de absoluta misericórdia E a mera vontade de Deus podem detê-la 3. Os ímpios já estão debaixo da sentença de condenação ao inferno Eles não só merecem ser lançados ali Mas a sentença da lei de Deus Esse preceito de eterna e imutável retidão Que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e a humanidade Também se coloca contra eles E assim os mantém Portanto, tais homens já estão destinados ao inferno O que não crê já está jogado João 3, 18 Assim, todo impenitente pertence verdadeiramente ao inferno Ali é o seu lugar Ele é de lá Como lemos em João 8, 23 Vós sois cá de baixo E para lá é destinado Este é o lugar que a justiça A palavra de Deus E a sentença da sua lei imutável Reservam para ele 4. Assim sendo Eles são objetos da ira e da indignação de Deus Que se manifestam através dos tormentos do inferno E a razão de não descerem ao inferno agora mesmo Não é pelo fato do Senhor Em cujo poder se encontram Está menos irado com eles no momento Ou pelo menos Não tão encolherizado Como está com aquelas miseráveis criaturas A quem ele atormenta no inferno As quais experimentam e sofrem ali a fúria de sua indignação Sim Deus se acha muito mais furioso Com o grande número de pessoas Que está vivendo na terra agora Talvez de modo tranquilo e confortável Do que com muitos daqueles Que estão experimentando as chamas do inferno Portanto A razão por que Deus ainda não abriu a sua mão E os liquidou Não é por ele não se importar com suas iniquidades Ou não se ofender O Senhor não se parece com eles Embora pensem que sim A fúria de Deus arde contra eles Sua condenação não demora O abismo está preparado O fogo está pronto A fornalha incandescente está ardendo Pronta para recebê-los As chamas vermelhas queimam A espada luminosa foi afiada E pesa sobre suas cabeças O inferno abriu a sua boca Debaixo deles 5. O diabo está pronto A cair sobre os ímpios Para apoderar-se deles Como coisa sua No momento em que Deus o permitir Eles lhe pertencem Suas almas encontram-se Em seu poder E sob o seu domínio As escrituras os apresentam Como propriedades de Satanás Lucas 11, 21 Os demônios os espreitam Estão sempre ao seu lado À sua direita Esperando por eles Como leões esfomeados E enfurecidos Que veem a presa Aguardando a hora De agarrá-la Porém são restringidos Por enquanto Se Deus retirasse Sua mão A qual os refreia Eles cairiam Sobre suas pobres almas Num instante A velha serpente Está pronta Para dar o bote O inferno Escancar a sua boca Para recebê-los E se Deus permitisse Seriam rapidamente Engolidos E consumidos Seis Nas almas dos pecadores Reinam aqueles princípios Diabólicos Que os faria Arder agora mesmo No inferno Se não fosse a restrição Imposta por Deus Existe na própria Natureza carnal do homem Uma potencialidade Alicerçando Os tormentos do inferno Há aqueles princípios Corruptos Que agem de maneira Poderosa sobre eles Que os dominam Completamente E que são sementes Do fogo do inferno Esses princípios São ativos E poderosos De natureza Extremamente violenta E se não fosse A mão restringidora Do Senhor Sobre eles Seriam logo Destruídos Iriam arder em chamas Da mesma forma Que a corrupção E a rebeldia Fazem arder Os corações Das pessoas condenadas Gerando nelas Os mesmos tormentos As almas dos ímpios São comparadas Nas escrituras Com o mar agitado Isaías 57, 20 Por enquanto Deus controla As iniquidades deles Pelo seu imenso poder Como faz Com as ondas Enflorecidas do mar Dizendo Virão até aqui Mas não prosseguirão Mas se Deus Retirasse deles Seu poder Refreador Seriam todos Tragados por elas O pecado É a ruína E a miséria Da alma Ele é destrutivo Pela própria natureza E se Deus o deixasse Sem controle Não seria preciso Mais nada Para tornar As almas humanas Absolutamente miseráveis A corrupção No coração do homem É algo cheio De fúria Incontrolável E sem freio Enquanto os pecadores Viverem aqui Essa fúria Será como fogo Reprimido Pelas restrições divinas Ao passo que Se fosse liberada Incendiaria O curso natural Da vida E como o coração É um poço De pecado Este mesmo pecado Iria imediatamente Transformar a alma Num forno incandescente Ou numa fornalha De fogo E enxofre Caso não fosse Restringido Sete O fato De não haver sinais Visíveis da morte Por perto Não quer dizer Que haja Por um momento Sequer Segurança Para os ímpios O fato Do homem natural Ter boa saúde De não prever Que poderia deixar Este mundo Num minuto Por um acidente De não haver Perigo visível A sua volta Nada disso Lhe serve De segurança Contínuas Inúmeras experiências Humanas Em todas as épocas Nos mostram Que não existem Provas De que o homem Não esteja À beira da eternidade Ou de que Seu próximo passo Não venha a ser No outro mundo Os caminhos E meios Invisíveis E imprevistos De chegar lá São incontáveis E inconcebíveis Os homens Não convertidos Caminham por cima Das profundezas Do inferno Sobre uma superfície Frágil Onde existem Várias áreas Quebradiças Também invisíveis As quais Não conseguirão Aguentar O seu peso As flechas Da morte Voam ao meio dia Sem serem vistas O olhar mais atento Não pode Distingui-las Deus tem Muitas maneiras Diferentes E misteriosas De tirar os homens Pecadores do mundo E despachá-los Para o inferno Não há nada Que faça crer Que o Senhor Precise da ajuda De um milagre Ou que necessite Se desviar Do curso natural De sua providência Para destruir Qualquer pecador A qualquer momento Desde que Todos os meios Para fazer os ímpios Deixarem este mundo Estão de tal forma Nas mãos de Deus Tão absoluta E universalmente Sujeitos Ao seu poder E determinação Segue-se que A ida dos pecadores Para o inferno A qualquer momento Depende simplesmente Da vontade De Deus Quer usando meios Ou não Oito O cuidado E prudência Dos homens naturais Em preservar suas vidas Ou o cuidado De terceiros Em preservá-las Não lhes dá segurança Por um momento sequer A providência divina E a experiência humana Testificam isso Existem evidências Claras De que a sabedoria Dos homens Não lhes é segurança Contra a morte Se não fosse assim Haveria uma diferença Entre a morte prematura Inesperada De homens sábios E prudentes E dos demais Mas o que acontece realmente Como morre O homem sábio Assim Como o tolo Eclesiastes 2 16 9 Todo esforço E artimanha Dos ímpios Para escaparem Do inferno Não os livram Do mesmo Nem por um momento Pois continuam A rejeitar a Cristo E portanto Permanecem ímpios Quase todos os homens Naturais Que ouvem falar Do inferno Alimentam a ilusão De que vão escapar dele Quanto a sua própria segurança Confiam em si mesmos Vangloriam-se Do que fizeram Do que estão fazendo E do que pretendem fazer Cada um traça Seu próprio plano Pensa Em como evitar A condenação E se vangloria De que irá tramar Tão bem Todas as coisas Que seu esquema Com certeza Não falhará Na verdade Eles ouvem dizer Que poucos serão salvos E que a maior parte Dos homens Que já morreram Foi para o inferno Mas cada um deles Se imagina capaz De planejar melhor A própria fuga Do que os outros Puderam fazer Dentro de si mesmos Dizem Que não pretendem Ir para este lugar De tormento E que pretendem Tomar Todo o cuidado necessário Esquematizando as coisas De tal forma A não terem Possibilidade De falhar Todavia Os insensatos Filhos dos homens Iludem-se Miseravelmente Quanto a seus Próprios planos A confiança Que depositam Na própria Força e sabedoria É o mesmo Que confiar Na fragilidade De uma sombra A maior parte Daqueles Que antes Viveram Debaixo Da dispensação Da graça E agora Estão mortos Sem dúvida Alguma Foi para o inferno E não é Por terem sido Menos espertos Do que os Que ainda estão vivos Nem por terem planejado As coisas De tal forma Que não lhes Asegurou o escape Se pudéssemos Falar com eles Um a um E perguntar-lhes Se quando vivos Esperavam ser vítimas De tamanha miséria Sem dúvida Ouviríamos todos dizer Não Eu nunca pensei Em vir para cá Eu tinha esquematizado As coisas De maneira bem diferente Pensei que iria conseguir Algo melhor para mim Que meu plano Era adequado Pensei Em me precaver Melhor Mas tudo aconteceu De maneira tão repentina Não esperava por isso Naquela época E nem daquela maneira No entanto Tudo veio Como um ladrão A morte Foi mais esperta Que eu A ira de Deus Foi rápida demais Para mim Ó maldita insensatez Eu me gabava E me deleitava Em sonhos vãos Quanto ao que faria No futuro E justamente Quanto eu mais falava De paz e segurança Me sobreveio Uma súbita destruição Dez Deus não se sujeita A nenhuma obrigação Nem a nenhuma promessa De manter o homem natural Fora do inferno Por um momento sequer Ele não fez Absolutamente Nenhuma promessa De vida eterna Ou de libertação Ou proteção Da morte eterna Se não aquelas Que estão contidas Na aliança da graça As promessas Concedidas em Cristo No qual Todas as promessas São o sim E o amém Mas obviamente Os que não são Filhos da aliança Da graça Não tem interesse Na mesma Pois não creem Em nenhuma Das suas promessas E não tem o menor Interesse No mediador Dessa aliança Portanto Apesar de tudo Que os homens Possam imaginar Ou pretender Sobre promessas De salvação Devido suas lutas Pessoais E buscas incessantes Deixamos claro E manifesto Que qualquer Desses esforços Ou orações Que se façam Em relação A religião Será inútil A não ser Que creiam Em Cristo O Senhor De modo nenhum Deus Está obrigado A conservá-los Fora Da condenação Eterna Então Os homens Impenitentes Estão detidos Nas mãos de Deus Por cima Do abismo Do inferno Eles merecem O lago de fogo E para ele Estão destinados Deus se acha Terrivelmente irado Seu furor Para com eles É tão grande Quanto para com aqueles Que já estão Agora sofrendo O suplício Da fúria Da sua ira No inferno Esses ímpios Não fizeram Absolutamente nada Para abrandar Ou diminuir Sua cólera Portanto O Senhor Não está De modo algum Preso A qualquer promessa De livramento Nem por um momento Sequer O diabo Espera por eles O inferno Já escancarou A sua boca Para tragá-los O fogo latente Em seus corações Agrava-se Agora Querendo explodir E como continuam Sem o menor interesse Do mediador Não existem meios Ao alcance deles Que lhes possa Dar segurança Em suma Eles não tem refúgio E nada Onde se segurar O que os retém A cada instante É a absoluta Boa vontade divina E a clemência Sem compromisso Sem obrigação De um Deus Irado Agora vamos A aplicação Essa mensagem Pode despertar As pessoas Não convertidas Para o significado Do perigo Que estão correndo Isso que vocês Escutaram É o caso De todo aquele Que não está em Cristo Esse mundo De tormento Isto é O lago De enxofre Incandescente Está aberto Debaixo De seus pés Ali encontra-se O terrível abismo De chamas Que ardem Com fúria De Deus E o inferno Com sua imensa Boca escancarada E vocês Não tem onde Se apoiarem Nem coisa alguma Onde se segurarem Não existe nada Entre vocês E o inferno Senão o ar E só o poder E o favor De Deus Podem sustentá-los Provavelmente Vocês não tem Consciência Dessas coisas Acham Que vão conseguir Se livrar Do inferno E não veem Nisso tudo A mão de Deus E olham As coisas Ao seu redor Como o bom estado De sua saúde física Os cuidados Que tomam De suas vidas E os meios Que usam Para sua própria Preservação Mas essas coisas Não representam Nada Se Deus retirasse Sua mão Elas de nada Valeriam Para impedir-lhes A queda Elas valem Tanto Como a brisa Tênue Que tenta sustentar Uma pessoa No ar Suas iniquidades Fazem vocês Pesados Como chumbo Pendentes Para baixo Pressionados Em direção Ao inferno Pelo próprio Peso E se Deus Permitisse Que caíssem Vocês afundariam Imediatamente Desceriam Com a maior Rapidez E mergulhariam E mergulhariam Nesse abismo Sem fundo Sua saúde Seus cuidados E prudência Seus melhores planos Toda sua retidão De nada Valeriam Para sustentar E conservar Vocês Fora do inferno Seria como Tentar segurar Uma avalanche De pedras Com uma teia De aranha Se não fosse A misericórdia De Deus A terra Não suportaria Vocês Por um só momento Pois são Uma carga Para ela A natureza Geme Por causa De vocês A criação Foi obrigada A se sujeitar A escravidão E voluntariamente Por causa Da corrupção De vocês Não é com prazer Que o sol Brilha sobre vocês Para que sua luz Ilumine vocês Para pecarem E servirem A satanás A terra Não produz De bom grado Seus frutos Para satisfazer A luxúria De vocês Nem está disposta A servir de palco A exibição De suas iniquidades Não é voluntariamente Que o ar Alimenta Sua respiração Mantendo viva A chama Dos seus corpos Enquanto vocês Gastam a vida Servindo Os inimigos De Deus As coisas Criadas por Deus São boas E foram feitas Para que o homem Por meio delas Servisse ao Senhor Não é com prazer Que prestam serviço A outros propósitos E gemem Quando são Ultrajadas Ao servirem Objetivos Tão contrários A sua finalidade E natureza E a própria terra Vomitaria vocês Se não fosse A mão soberana Daquele A quem vocês Tanto Têm ofendido Eis aí As nuvens negras Da ira de Deus Pairando agora Sobre suas cabeças Carregadas Para uma tempestade Mais e mais Aumentam de volume As águas As águas Estão subindo Continuamente Fazendo sua força Aumentar mais E mais Nada A não ser A misericórdia De Deus Detém as águas As quais Não querem Continuar Represadas E forçam Uma saída Se Deus Retirasse sua mão Das comportas Elas se abririam Imediatamente E o mar Impetuoso Da fúria E da ira De Deus Iria se precipitar Com furor Inconcebível E cairia Sobre vocês Com poder Onipotente E mesmo Que sua força Fosse dez mil Vezes maior Do que é Sim Dez mil Vezes maior Do que a força Do mais forte E vigoroso Diabo No inferno Não valeria Nada Para resistir Ou deter A ira divina O arco Da ira de Deus Já está preparado E a flecha Ajustada Ao seu cordel A justiça Aponta a flecha Para seu coração E estica o arco E nada Se não a misericórdia De Deus Um Deus irado Que não se compromete E a nada Se obriga Impede Que a flecha Se embeba Agora mesmo Com o sangue De vocês Assim Estão todos vocês Que nunca experimentaram Uma transformação real Em seus corações Pela ação poderosa Do Espírito do Senhor Em suas almas Todos vocês Que não nasceram de novo Nem foram feitos Novas criaturas Ressurgindo da morte Do pecado Para um estado de luz E para uma vida nova Nunca experimentada antes Por mais que vocês Tenham modificado A conduta Em muitas coisas E tenham possuído Simpatias religiosas E até mantido Uma forma pessoal De religião Com suas famílias E em particular Indo a casa do Senhor Sendo até Severos Quanto a isso Mesmo assim Vocês estão Nas mãos De um Deus irado Somente sua misericórdia Os livra De ser agora Neste momento Tragados Pela destruição eterna Por menos convencidos Que vocês estejam agora Quanto as verdades Ouvidas No por vir Serão plenamente Convencidos Aqueles que já se foram E que estavam Na mesma situação Que a sua Percebem que foi Exatamente isso Que lhes aconteceu Pois a destruição Caiu de repente Sobre muitos deles Quando menos esperavam E quando mais Afirmavam viver Em paz e segurança Agora Eles veem Que aquelas coisas Nas quais puseram Sua confiança Para obter Paz e segurança Eram nada mais Que uma brisa ligeira E sombras vazias O Deus Que mantém vocês Acima do abismo Do inferno Abomina vocês Ele está Terrivelmente Irado E seu furor Contra vocês Queima como fogo Ele vê vocês Como apenas Dignos de serem Lançados no fogo E seus olhos São tão puros Que não podem Tolerar tal visão Vocês são Dez mil vezes Mais abomináveis A seus olhos Do que é A mais odiosa Das serpentes Venenosas Para olhos humanos Vocês O tem ofendido Infinitamente mais Do que qualquer Rebelde Obstinado Ofenderia A um governante No entanto Nada a não ser A sua mão Pode impedi-los De cair no fogo A qualquer momento O fato de vocês Não terem ido Para o inferno A noite passada E de terem tido Permissão de acordar Ainda aqui neste mundo Depois de terem Fechado os olhos Ontem para dormir Atribui-se Ao mesmo favor Não existe outra razão Por que vocês Não foram lançados No inferno Ao se levantarem Pela manhã A não ser o fato Da mão de Deus Tê-lo sustentado E não existe outra razão Por que vocês Não caiam no inferno Neste exato momento Ó pecador Pense no perigo Terrível Em que se encontra É sobre Uma grande fornalha De furor Sobre um abismo Imenso E sem fim Cheio do fogo Da ira Que você está pendurado Seguro pela mão De Deus Cujo furor Acha-se tão Inflamado Contra você Como contra Muitas pessoas Já condenadas No inferno Você está Suspenso Por uma linha Tênue Com as chamas Da cólera divina Lampejando A sua volta Prontas Para atiarem Fogo E queimá-lo Por inteiro E você Continua Sem interesse No mediador Sem nada Onde se agarrar Para poder se salvar Nada que possa Afastar as chamas Da cólera divina Nada de seu próprio Nada que tenha feito Ou possa vir a fazer Para persuadir o Senhor A poupar sua vida Por um minuto sequer Considere então Mais detidamente Vários aspectos Dessa cólera Que ameaça você Com tão grande perigo 1 A quem pertence Essa ira É a ira Do Deus infinito Se fosse somente A ira humana Mesmo A do governante Mais poderoso Comparativamente Seria considerada Como coisa pequena A ira dos reis É bastante temida Principalmente Dos monarcas absolutos Que possuem os bens E as vidas De seus súditos Inteiramente Sob o seu poder Para serem usados Quando bem entenderem Como o bramido Do leão É o terror do rei O que lhe provoca A ira Peca Contra a sua própria vida Provérbios 22 O súdito Que enfurece Esse tipo De governante arbitrário Sofre os maiores tormentos Que se possa conceber Ao que o poder humano Possa infligir Entretanto Os maiores principados Da terra Em toda a sua grandeza Majestade e poder Mesmo revestidos De seus grandes terrores Não são mais Do que vermes Debes e desprezíveis Que rastejam no pó Quando comparados Com o grande E todo poderoso Criador E rei dos céus E da terra Mesmo quando estão Enraivecidos E sua fúria Chega ao máximo É muito pouco O que podem fazer Os reis da terra São perante Deus Como gafanhotos Valem menos Que nada Tanto o seu amor Quanto o seu ódio São desprezíveis A ira do grande Rei dos reis É muito mais terrível Do que a deles Tal como é maior A sua majestade Digo-vos pois Amigos meus Não temais Os que matam o corpo E depois disso Nada mais podem fazer Eu porém Vos mostrarei A quem deves temer Temei aquele Que depois de matar Tem poder Para lançar no inferno Sim Digo-vos A esse Deves temer Lucas 12 4 e 5 2 É a ferocidade De sua ira Que vocês estão expostos Lemos com frequência Sobre a ira de Deus Como por exemplo Em Isaías 59 e 18 Segundo as obras deles Assim retribuirá Furor aos seus adversários E também em Isaías 66 Versículo 15 Porque eis que o Senhor Virá em fogo E os seus carros Como um torvelinho Para tornar a sua ira Em furor E a sua repreensão Em chamas de fogo E assim é Em muitos outros lugares Da Bíblia Lemos também Apocalipse 19 e 15 O lagar do vinho Do furor Da ira do Deus Todo-poderoso Essas palavras São incrivelmente Aterradoras Se estivesse escrito Apenas A ira de Deus Isso Já nos faria supor Algo bastante temível Mas está escrito O furor Da ira de Deus Ou seja A fúria de Deus O furor de Jeová Ó Ó Quão terrível Deve ser Esse furor Quem pode exprimir Ou conceber O que essas palavras Contém Contudo Não é apenas isso Que está escrito E sim O furor Da ira do Deus Todo-poderoso Essas palavras Dão a entender Que uma grande manifestação Do seu poder Unipotente Vai acontecer Através dela Ele infringirá Aos homens Todo furor De sua ira Assim como os homens Costumam manifestar Sua própria força Através do furor De sua ira A unipotência divina Irá Da mesma forma Se enfurecer E se manifestar Então Qual será a consequência De tudo isso O que será Do pobre verme Que vier a sofrer Todo esse mal Que mãos Serão tão fortes E que coração Conseguirá suportar Tanto furor A que terrível Inexprimível Inconcebível Abismo De miséria Irá chegar A pobre criatura humana Que será vítima Disso tudo Pensem bem Vocês que estão aqui agora E que permanecem Em estado pecaminoso O fato de Deus vir A efetivar O furor Da sua ira Torna implícito Que ele infringirá Esse castigo Sem compaixão Quando Deus olhar A indescritível aflição Do seu estado E vir Como seus tormentos São absolutamente Desproporcionais A sua força E como suas pobres almas Estão esmagadas Imersas Em trevas eternas Não terá compaixão De vocês Não irá deter A execução Da sua ira Ou De forma alguma Tornar mais leve Sua mão Nessa hora Deus não usará De misericórdia Para com vocês Nem conterá Seu vento impetuoso Ele não terá Consideração Para com o seu bem estar E nem irá evitar Que vocês sofram Na verdade Fará com que sofram Na medida exata Que sua rigorosa justiça Vier a requerer Nada será modificado Só pelo fato De ser difícil Para vocês Suportarem Pelo que também Eu os tratarei Com furor Os meus olhos Não pouparão Nem terei piedade Ainda que me gritem Aos ouvidos Em alta voz Nem assim Os ouvirei Ezequiel 8 18 Deus está pronto agora A usar de compaixão Para com vocês Hoje É o dia da misericórdia Vocês podem clamar Neste instante E ter esperanças De alcançar sua graça Mas quando o dia Da misericórdia passar Seu lamento O pranto mais doloroso Os gritos Serão em vão No que diz respeito Ao seu bem estar Vocês estarão Completamente perdidos E alienados De Deus O Senhor Não terá outra opção Se não A de entregá-los Ao sofrimento E à miséria E vocês continuarão Não tendo Outra perspectiva Pois serão Vasos de ira Preparados Para a destruição Não haverá Outro uso Qualquer Para tais vasos Se não O de enchê-los Da ira de Deus Quando clamarem Ao Senhor Ele estará Tão longe De consolá-los Que inclusive Está escrito A esse respeito Que Deus irá Simplesmente Rir E zombar De vocês Como está em Provérbios 1 25 e 26 E etc Vejam Quão terríveis São essas palavras Do grande Senhor O lagar Eu pisei sozinho E dos povos E dos povos Nenhum homem Se achava comigo Pisei as uvas Na minha ira No meu furor As esmaguei E o seu sangue Me salpicou As vestes E me manchou O traje todo Isaías 63 3 É quase impossível Se conceber Palavras Que tragam em si Uma manifestação Maior Dessas três coisas Desprezo Ódio E fúria De indignação Se clamarem A Deus Por consolo Ele estará longe De querer vir Consolar vocês Ou de querer Demostrar-lhes Qualquer interesse Ou favor Ao contrário O Senhor Simplesmente Irá esmagá-los Sob seus pés E apesar de saber Que ao pisoteá-los Vocês não poderão Suportar o peso Da sua onipotência Ainda assim Ele não vai se importar Irá esmagá-los Debaixo de seus pés Sem piedade Espremendo o seu sangue E fazendo Com que o mesmo Espirre longe Manchando suas vestes Maculando seu traje Ele não só irá Odiá-los Como devotará A vocês O maior desprezo Lugar algum Será considerado Próprio para vocês A não ser Debaixo de seus pés Para serem pisados Como a lama Das ruas Três A miséria A que vocês estão sujeitos É aquela que Deus Lhes infringirá A fim de demonstrar A força da ira Do Senhor Deus tem em seu coração A intenção De mostrar Aos anjos E aos homens Não só a excelência Do seu amor Como a severidade Do seu furor Às vezes Os governantes Da terra Resolvem mostrar A força da sua ira Através de castigos Extremos Que mandam Infligir Dar sua tremenda Sua tremenda majestade E grandioso poder Através dos sofrimentos Desmedidos De seus inimigos Que diremos Pois Se Deus Querendo mostrar A sua ira E dar a conhecer O seu poder Suportou com muita Longanimidade Os vasos da ira Preparados para a perdição Romanos 9, 22 E visto que esse É o seu desígnio E o que ele Determinou Ou seja Mostrar Quão terrível E limitada É a ira A fúria E a indignação Do Senhor Ele o mostrará Realmente Será realizado Algo horrendo Muito terrível Quando o grande Furioso Deus Tiver se levantado E executado Sua terrível vingança Sobre o mísero pecador E o desgraçado Estiver sofrendo O peso E o poder infinito Da sua indignação Então Deus Chamará o universo Inteiro Para contemplar A imensa majestade E o tremendo poder Que nele existe Os povos Serão queimados Como se queima a cal Como espinhos Cortados Arderão no fogo Ouvi vós Os que estáis longe O que tenho feito E vós Que estás perto Reconhecei O meu poder Os pecadores Em Sião Se assombram O tremor Se apodera Dos ímpios E eles perguntam Quem dentre nós Habitará Com o fogo devorador Quem dentre nós Habitará Com chamas eternas Isaías 33 12 a 14 Assim será com vocês Que não são convertidos Se permanecerem Neste estado O poder infinito A majestade E a grandiosidade Do Deus Onipotente Serão exaltados Em vocês Através Da inexprimível Força Dos tormentos Que lhes sobrevirão Vocês serão Atormentados Na presença Dos santos anjos E na presença Do cordeiro E quando estiverem Neste estado De sofrimento Os gloriosos Habitantes Do céu Sairão Para contemplar Esse espetáculo Horrendo E verão Como é A ira E a fúria Do Todo-Poderoso E quando virem Todas essas coisas Se prostrarão E adorarão Seu grande poder E majestade E será que De uma lua nova A outra E de um sábado A outro Virá toda a carne A adorar Perante mim Diz o Senhor Eles sairão E verão Os cadáveres Dos homens Que prevaricaram Contra mim Porque o seu verme Nunca morrerá Nem o seu fogo Se apagará E eles serão Um horror Para toda a carne Isaías 66 23 e 24 4 É uma ira eterna Já seria algo Terrível sofrer O furor E a cólera Do Deus Todo-Poderoso Por um momento Mas vocês terão De sofrê-lo Por toda a eternidade Essa intensa E horrenda miséria Não terá fim Ao olhar Para o futuro Vocês verão À frente Uma interminável Eternidade De duração infinita Que irá devorar Seus pensamentos E assombrar Suas almas E vocês irão Se desesperar Com certeza Por não conseguir Nenhum livramento Termo Alívio Ou descanso Para tanta dor Saberão também Que terão de sofrer Até a última gota Por longos séculos Por milhões E milhões de anos Lutando E pelejando Contra essa vingança Inclemente E toda poderosa Então Depois de passar Por tudo isso Quando tantos séculos Os tiverem consumido Saberão que tudo Não passa apenas De uma gota de água Quando comparado Ao que ainda resta Portanto Seu castigo Será com certeza Infinito Ó Quem poderia exprimir O estado de uma alma Em tais circunstâncias Tudo que pudermos dizer Sobre o assunto Vai nos dar Apenas Uma débil E frágil Visão Da realidade Ela É inexprimível Inconcebível Pois Quem conhece O poder Da ira de Deus Quão horrendo É o estado Daqueles Que diariamente A cada hora Se encontram Em perigo De sofrer Tamanha ira E infinita miséria Mas esse é o caso Sinistro De toda a alma Que ainda não nasceu De novo Por mais moral Austera Sóbria E religiosa Que seja Oxalá Vocês pensassem Em todas essas coisas Sejam jovens Ou velhos Há razões de sobra Para acreditar Que muitos daqueles Que ouviram o evangelho Certamente estarão expostos A esse tormento Por toda a eternidade Não sabemos Quem são eles Nem o que pensam Pode ser Que estejam tranquilos Agora Escutando essa mensagem Sem se perturbarem muito E que estejam Até agora Para se gabando De que No caso deles Conseguirão escapar Se soubéssemos Que dentre os nossos conhecidos Existe uma pessoa Uma só Sujeita a sofrer Tal tormento Como seria doloroso Para nós Encararmos o assunto Se conhecêssemos Essa pessoa Sempre que a víssemos Tivéssemos Uma visão Do seu estado futuro Tal pensamento E visão Seria terrível Para nós Iriamos todos Levantar grande choro E prantear Por sua causa Mas Infelizmente Em vez de uma só Pessoa É provável Que muitos Se lembrem Dessas exortações Somente No inferno E inúmeras pessoas Podem estar no inferno Em breve tempo Antes mesmo Do ano terminar E aqueles Aqueles que estão Agora com saúde Tranquilos E seguros Podem chegar lá Antes do amanhecer Todos Os que Dentre vocês Continuarem Até o fim Em estado natural Pecaminoso E que conseguirem Ficar fora do inferno Por mais tempo Estarão lá Também em breve Sua condenação Não tardará Virá de súbito E provavelmente Para muitos De vocês De maneira repentina Vocês tem toda razão Em se admirarem De não estar Ainda no inferno É o caso Por exemplo De alguns Conhecidos seus Que não mereciam O inferno Mais do que vocês E que antes Aparentavam ter Possibilidade De estarem vivos Agora Tanto quanto vocês Para o caso deles Já não há esperança Estão clamando lá Em extrema penúria E perfeito Desespero Mas aqui estão vocês Na terra dos vivos Cercados Pelos meios de graça Tendo a grande oportunidade De obter a salvação O que não dariam Aquelas pobres almas Condenadas Desesperadas Pela oportunidade De viver Mais um só dia Como o que vocês Desfrutam neste momento E agora Vocês tem Uma excelente ocasião Hoje é o dia Em que Cristo Abre as portas Da misericórdia De par em par E se coloca de pé Clamando e chamando Em alta voz Aos pobres pecadores Este é o dia Em que muitos Estão se reunindo a ele Se apressando Em chegar ao reino De Deus Inúmeras estão vindo Diariamente Do norte Sul Leste E oeste Muitos Que estavam Até bem pouco tempo Nas mesmas condições Miseráveis Que vocês Estão felizes agora Com os corações Cheios de amor Por aquele Que os amou primeiro E os lavou De seus pecados Com seu próprio sangue Regozijando-se Na esperança De ver A glória de Deus Como é terrível Ser deixado para trás Num dia assim Ver os outros Se banqueteando Enquanto vocês Estão penando E se definhando Ver os outros Se regozijando E cantando com alegria No coração Enquanto vocês Só tem motivos Para prantear Por causa do sofrimento De seus corações E de lamentar Por causa Das aflições De suas almas Como podem vocês Descansar Por um momento Sequer Em tal estado De alma Será que suas almas Não são tão preciosas Como as almas Daqueles que Dia a dia Estão se juntando Ao rebanho de Cristo Não existem Porventura Muitos que Apesar de estarem A longo tempo Neste mundo Até hoje Não nasceram de novo E por isso São estranhos A comunidade de Israel E nada tem feito Durante a vida A não ser Acumular ira Sobre ira Para o dia do castigo Ó senhores O caso de vocês É sem dúvida Extremamente perigoso A dureza De seus corações E sua culpa São imensas Acaso vocês Não veem Como geralmente Pessoas de sua idade São deixadas Para trás Na dispensação Da misericórdia De Deus Vocês precisam Refletir E despertar Do seu sono Pois jamais Poderão suportar A fúria E a ira Do Deus infinito E vocês Que são rapazes E moças Irão negligenciar Este tempo Precioso Que desfrutam Agora Quando tantos Outros jovens Da sua idade Estão renunciando As futilidades Da juventude E correndo céleres A Cristo Vocês tem neste momento Uma oportunidade Mas se a desprezarem Sucederá o mesmo Que agora está acontecendo Com todos aqueles E alegres Desenciam suas almas Que cada um E seis E seis dois Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o perverso O seu caminho O inico Os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele E volte-se Para o nosso Deus Porque é rico Em perdoar Isaías 55 Seis e sete Amém queridos Amém Amém Amém